Eu ia dar olá, mas eu prefiro fazer o olá assim, ó. Não tem como ser hétero perto desse cachorro. Não, não tem como. Você, automaticamente, vai encostar nesse cachorro, você vira um viadão. Você tá brabo? Você tá brabo? Você tá brabo e tá me lambendo? Fica brabo e você me lame. Segura ele aqui, porque senão não vai ter vídeo. Gente! Tudo bom? Tudo! Perguntei pra eles, não foi pra você, palhaço? Eu, hein. Se inscreve no canal... Ih, tem... Ó, o popô. Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos começar. Tá navegando na internet e eu caí na Deep Web. Não caí, não. Mas é porque eu encontrei o canal do Matheus H-W-A-N-G. Wang? O que significa o Wang? Nada. É o sobrenome coreano que ele inventou. Ah, é? É. Ah! Ah, e o Matheus, ele comenta em todos os vídeos teus, meus, do Lucas, irmãos Neto. É, porque aparece no estúdio, né? É mesmo! Caraca, então. O Matheus, ele é um cara, uma pessoa de 293 mil inscritos que passou por uma transformação muito grande. E eu tava vendo os vídeos dele e falei, caramba, cara, que figura diferente, né? De se assistir, de se acompanhar e tal. E eu realmente fiquei assim, com sentimentos misturados assistindo, sabe? Em alguns momentos eu ficava alegre, dava risada. Em outros momentos eu falava, caramba, que coisa confusa. Eu tô confuso, eu não sei mais o que pensar. Que você só vai entender se você assistiu o canal dele. E eu quero deixar desde já muito claro. Qualquer coruja que vá no canal dele fazer bullying com o Matheus, não é coruja de verdade. Porque coruja é amor, já falei isso várias vezes. Não façam bullying, não fiquem escrotizando ou atacando alguém que é diferente de você só por ser diferente, tá? Inclusive, quando você é um pouquinho mais gordo, não fica fazendo ataques. Olha, Bruno, eu acho que entre amigos, quando o outro lado curte e brinca junto, tudo bem. Agora, quando o outro lado não tá gostando da zoação, não zoe, tá? Que aí é feio. Com a gazela desbotada. Eu não gostei dessa zoação. Caguei. Esqueci quem é meu chefe. Pode continuar. Felipe, já que a gente interrompeu, deixa eu te interromper aqui. O Pulga roubou uma peça, hein, mano. Caraca, o Pulga roubou uma tecla do teclado, mano. Caraca, cachorro, você é maluco. Você é maluco, cara. Você é maluco, você é maluco. Ele lambeu meu olho. 20 minutos de vídeo é o Pulga. Não, eu quero mais ele. Ele faz barulhinhos. Ele faz barulhinhos, ele faz. Você tá achando que eu bota medo em quem, Pulga? Sério. Não, não, não. Você ia comer com ele. Não, eu vou te lamber. Bom, só que enquanto eu assistia ao vídeo do Matheus, eu vi um vídeo. Só a thumbnail e o título. E eu falei, mano, esse eu tenho que guardar. Esse eu tenho que botar no meu canal. Agora, e se for muito te zoando? Pode ser. Acontece. Acontece. Porque, ó, é esse vídeo aqui. Felipe Neto é um Deus. Nunca fale mal. Eu tô muito curioso pra ver o que vai sair dali. Eu tô muito curioso. Eu não sei se ele vai me zoar, entendeu? Eu não sei se ele gosta ou não gosta de mim. Eu não sei o que ele vai falar. E só o que eu sei é que eu tô querendo mostrar pra vocês. Eu acho que ele gosta por causa dos comentários. Mas eu acho que se ele usar vai ser engraçado. Vamos descobrir juntos o que que Matheus tem a dizer. Esse cabelo dele é peruca ou é pintado? Ele tem cara de ser peruca. Peruca? Se eu tiver errado, desculpa, Matheus. Mas ele falou, pintei meu cabelo de novo. É pintado, cara. É pintado. Aqui, ó. Pintei meu cabelo de novo. Ele tem um vídeo aqui, ó. Você deve estar muito curioso pra saber a cor que eu pintei o meu cabelo. Ai, eu não sei se eu apareço. Sim, ele tem uma voz diferente, tá? Estão preparados? Um. Dois. Apareci. Não, só dei ouvir muito ao vivo. Um. Dois. Três. Ele falou que é pintado, velho. Oi, oi, oi. Eu, eu. Não preciso. O que que acontece quando tenta fazer igual você, mas não tem dinheiro pra cuidar? Não, mano. Mas o cabelo dele é maneiro. Para de falar bosta. É o que fazer é a piada. Ah, cala a boca. Você não consegue zoar os outros, Bruno. Olha pra você mesmo. O Bruno tenta fazer bullying com os outros. É muito engraçado. É tipo, bullying... Ou bullying tentando zoar alguém. É por isso. Não, isso tem um detalhe. O Bruno gasta dinheiro com o cabelo dele. É, isso é que é o pior. Tu quer falar de cabelo de quem, Bruno? Não, deixa eu mostrar como é que... Cabelo de quem que você quer zoar? Olha o cabelo do Bruno. Eu não tô de sacanagem. Eu não tô de sacanagem. O Bruno, o Bruno, agora, ele quer ser estiloso. Aí ele... Olha esse cabelo. Você tá vendo esse cabelo? Qualquer paquiderme consegue cortar esse cabelo. É só você chegar na pia, é só você chegar na pia e raspar o cabelo com a máquina. Ele demora mó tempo. O Bruno vai no barbeiro fazer barba, fazer cabelo e pedir traço na sobrancelha. E limpar a sobrancelha também. Ele vai no barbeiro. Bruno, sai daqui. Tira a foto, você já tá me irritando. Você já tá me irritando. Para! É, exatamente. O Pulga não precisa de nada disso. Ele não precisa ir no barbeiro fazer a barba. Amor de Deus. Enfim, vamos ao vídeo. Nunca fale mal de Felipe Neto. Felipe Neto é um deus. A gente tem 9 mil likes e 1 mil deslikes. Vamos ver o que ele fala. Mas se inscreve no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo, hein. Vambora! Oi, Matheus! Oi, oi, oi. Ah, mano, hoje eu quero falar uma coisa. Ah, mas Matheus, o que é esse batom, Matheus? Parece que ele passou um batom só na parte de baixo da boca. Parece, na verdade, que ele, tipo, é um vampiro e acabou de se alimentar. Tá cheio de sangue aqui na boca. É estilo. É estilo. Foi mal. Assim, tá ligado? Tava lá eu conversando com o Jorginho e a gente tava falando sobre youtubers. Tava indo tudo bem. Até que ele disse que o Felipe Neto é um lixo. Jorginho, como assim eu sou um lixo, Jorginho? Eu não sou apenas um lixo. Olha esse meme. Eu sou 4 lixos. Me respeita, Jorginho. Mano, 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 eu sou muito fã do Felipe Neto. Mano, eu não tô nem aí pra o que você pensa. É o que paga a internet. Então, assisto ele. E eu fico muito revoltado porque, tipo, todo mundo fala mal dele. Então, eu senti obrigado a fazer esse vídeo. Mano, se você não gosta do Felipe Neto, então por que, tipo, você não faz melhor? Ah! Cuspi muito. Tu viu o quanto o perdigoto saiu? Ficou na câmera. Fico, nossa senhora, mas voou o perdigoto pra todo lado. Calma aí, deixa eu... Para, Bruno, para, Bruno, para, Bruno, para, Bruno, para, Bruno, meu Deus, só... Ô, Matheus, amei que, na verdade, você, pelo visto, gosta de mim, sim. Só que esse argumento não preciso usar. Porque, por exemplo, eu acho o Lula um bosta. Mas eu não tenho como ir lá fazer melhor porque eu não quero ser presidente do Brasil, entendeu? O Bruno. Mas eu não vou lá fazer melhor porque eu não vou ser produtor, entendeu? Eu não vou falar de videogame. Eu não vou, sei lá, ser virgem por 300 anos. Então, eu não posso ser melhor com o Bruno. É diretor, é, desculpa. Exatamente, produtor. Ele se promoveu. Tá achando que eu sou o Rodrigo. Ele se promoveu. Então, nem sempre, por você não gostar de algo, você tem que fazer melhor que esse algo. Mas eu tô adorando sua defesa. Vai, Matheus. Então, vai aí, mostra a sua mansão. Então, vai aí, mostra a sua mansão. Vai aí, mostra a sua mansão. Ah, esqueci, você mora no lixão. Beleza. É isso, Matheus. Calma, Matheus. Calma, mano. O Matheus foi me defender e falou assim. Então, vai lá, mostra a tua mansão. Ah, esqueci, tu mora no lixão. Não, Matheus. Calma. Matheus, respira. Não é assim que a gente argumenta. Calma. Tem que entender, Matheus, que tem gente que gasta 40 mil reais no vídeo e não tem dinheiro pra comprar casa. Mas, para também, você! Ai, Ronaldo. Pelo amor de Deus. Pode já estar ouvindo. Para a gente falar bobagem também, todo mundo. Também vai tomar bloco no Twitter. É, para. Pelo amor de Deus, Ronaldo. Daqui a pouco sai vídeo te chamando de capacho do Felipe Neto. Não, lá caiu, lá caiu. Lá caiu. Lá caiu. Matheus, olha só. Quando você quer defender um ídolo, você primeiro precisa pensar e argumentar bem, tá, Matheus? Não fale pra pessoa fazer melhor. Ela não precisa, necessariamente, gostar de cantar pra achar um cantor ruim, por exemplo. E não fale que ter dinheiro é prova de ser melhor que alguém, tá? Porque isso é exatamente o que a gente condena, né? É feio ficar jogando na cara dos outros quanto dinheiro você tem e quanto dinheiro você gasta. E, por isso, você é melhor que os outros. É feio. Então, não usa esse argumento. Porque aqui, não importa a mansão, não importa o custo, não importa quanto dinheiro eu ganho ou quanto dinheiro eu gasto por vídeo. Só o que me importa são vocês. E meu salário? Não, Bruno. Seu salário é o que menos importa nisso tudo. A maioria dos youtubers salam a mão dele. Vai ver o canal do cabaço e ele copia todas as tags que ele faz. Ah, isso é verdade. Youtuber que critica, critica, critica e faz as mesmas tags. Mano, vai chupar meu saco. Vocês pessoas falam isso porque vocês não têm capacidade de fazer igual. Aí você fica aí. Não gosto do Felipe Neto. Mano, isso foi muito bom porque ele tá falando com uma voz assim. Aí do nada, eu... Virou um orque. Olha. É igual. Aí você fica aí. Não gosto do Felipe Neto. Mano, eu amo o Felipe Neto. Pra mim, o Felipe Neto, ele é um deus. Tipo, tava maneiro, até eu amo o Felipe Neto. Pra mim, o Felipe Neto é um deus. Calma, Matheus. O resumo desse vídeo é calma, Matheus. Eu também te amo, Matheus. Mas calma, Matheus. Respira. O quê? É mesmo? Deus Lipe Neto. Deixa eu ver o... O que que é o argumento do Felipe Neto é um deus? Ele é um deus. A Bíblia deveria ser reescrita. Por quê? Para pra pensar. Quando chove e depois sai sol, aparece um arco-íris, certo? E o Felipe Neto já teve todas as cores do arco-íris no cabelo. Por quê? Foi o Felipe Neto que fez. Porque antes a terra não faz sentido. Muitas pessoas faziam muita merda, muita merda, muita merda. Aí o Felipe Neto fez um dilúvio e mandou um sinal pra Noé. Que ele ia fazer uma coisa num céu cheia de cores, que era o arco-íris. Que era um símbolo que ele nunca mais ia destruir a terra com água de novo. E o meu cabelo é o quê? Da cor da água. Tá aí, ó. O melhor youtuber do mundo. Então... Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... É... É... Pera. É... Calma. O raciocínio foi. Felipe Neto é Deus. Porque Deus criou o arco-íris. E eu já pintei o cabelo das cores do arco-íris. Logo eu criei o arco-íris. Então eu enviei o dilúvio na terra e criei o arco-íris pra mostrar que nunca mais ia aniquilar a humanidade com água. E a cor do cabelo dele é azul, que é a água. Tá, tá, sentindo. Eu só posso concordar. Eu preciso encontrar agora como provar que o Bruno é Satanás. Vamo lá. Satanás fede. Não, calma. O Bruno... O Bruno é gordo. E a gordura, ela vem da alimentação. A alimentação que é exagerada. E a alimentação exagerada é gula. É um pecado capital. Que é condenado por Deus na Bíblia. Logo, o Bruno vai para o inferno quando morrer. Porém, ele já morreu de tão gordo que é. Então ele já foi pro inferno. E ele já voltou sob a forma humana. Para poder mostrar pra todo mundo que o hambúrguer é melhor que a salada. E com isso ele está me deixando gordo. E fazendo com que eu seja submetido à sua maldade. Olha, Bruno, eu te decifro. Não, tem uma prova. Tem uma prova. Você está tão podre por dentro que você faz esse cheiro. Você está morrendo. Ah, enxofre. Olha só, está tudo se encaixando. O Bruno, quando peida, ele não empesteia o ambiente. Ele empesteia o meio ambiente. É uma prova muito engraçada. Sério. O Bruno escocou no teu banheiro, o Rodrigo deixou que era uma bombinha. O pum do Bruno, ele está sendo investigado pela NASA. Porque eles estão preocupados com um buraco na camada de ozônio. E as consequências devastadoras. O Bruno é um perigo humano. Então, a outra prova disso é que o Bruno viajou, gente. Ele viajou. Ele ficou dois dias fora. Aí, o Ronaldo ficou ocupando o espaço dele. Sabe o que aconteceu? O Ronaldo passou quatro dias seguidos almoçando e jantando hambúrguer. Todos os dias. Almoçava hambúrguer e jantava hambúrguer. Almoçava hambúrguer e jantava hambúrguer. Era uma influência externa. Não é. É, é, é. Macumba? Isso. Maligno. Ele voltou hoje e já voltou a conversar o mambo. Olha, sinceramente, Bruno. Sinceramente. Vamos embora. Vai, Matheus. Eu não sei mais se ele tá zoando, se ele tá falando sério. Eu não faço mais a menor ideia. Ele falou que vai escrever uma nova bíblia. Ele falou que antes de me conhecer, a vida dele era uma desgraça. Que depois que virou uma coruja, a vida dele prosperou. Eu não sei. Eu não sei mais, Matheus. Se você tá me zoando, você tá falando sério. Mas eu acho que todo mundo que vira coruja prospera na vida. Porque já fica nível maior. Mais evoluído espiritualmente, intelectualmente, raciocinalmente. O que? Porque depois que você mudou e os seus fãs viraram corujas, você vem passando a mensagem que é séria. É a mensagem que ele tá passando também. O amor é mais importante. É, isso é verdade. É, isso não deixa de ser verdade. Tá vendo, Bruno? O Ronaldo faz observações pertinentes, Bruno. Tô vendo que ele demorou três minutos fazendo observação. Se fosse eu, eu ia falar Tá longo, tá chato, corta, editor. É, não. Se fosse o Bruno que tivesse falado, ele ia começar falando assim. Felipe, então, tem que ver que, pô, quando tu criou o canal, quando o canal veio, tu fez as corujas. E aí as corujas, quando elas ficam juntas, é boa. E o amor que tá ali, entendeu? Ia ser exatamente assim que o Bruno ia falar. Você ia falar tá. Eu ia falar tá, porque eu ia falar tá. Vai, Matheus. A minha vida mudou. Eu continuo sofrendo bullying, sim, mas feliz. Cara, eu fazeria de tudo pelo Felipe Neto. Eu não ia fazeria, faria, Matheus. Pelo amor de Deus, Matheus. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Ia ser bosta por ele. Não, Matheus! Que comeria bosta por mim, Matheus? Matheus, tá errado, Matheus. Calma, Matheus. Matheus, calma. O resumo desse vídeo é, Matheus, calma. Todo mundo que fala mal dele, eu odeio vocês. Então é isso. Eu só queria desabafar e falar como eu me sinto quando as pessoas falam. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês não tenham gostado. Minhas redes sociais sempre estão na descrição do vídeo. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, até o próximo vídeo. Gente, tá, beleza, 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 beleza. Agora, brincadeiras à parte, vamos falar uma coisinha que é importante. Primeira coisinha que é importante. De novo, nada de bullying com o Matheus. Matheus tem um estilo diferente, tem. Ele fala de um jeito diferente, ele tem um visual diferente. Isso não significa que ele é inferior ou mais ridículo que você, ou pior que você. Lembrem-se disso sempre, tá bom? Ninguém é inferior pelo estilo que adota. Segunda coisa, e agora... Ai, peraí, Bruno, é diferente, Bruno, é diferente, Bruno. Eu não tô falando que você é uma pessoa que não deveria estar cortando o cabelo no barbeiro. E eu te zoio porque você é meu amigo. Eu não ia zoar o Matheus por pintar o cabelo. Não conheço o Matheus, não tem intimidade com o Matheus. Isso aí, gente, é assim que se faz. É, é preocupação também. Você não tem que gastar 100 reais cortar o cabelo pra ser mulher. É, ainda tem isso. Não, gastar 6 não, gastar nada. Era só ele chegar pro Ronaldo e falar, Ronaldo, corta meu cabelo. Pronto, 0 reais. Mas é que você não tá sabendo, o tamanho me deu um aumento. Ah, deu sim. Olha só, a outra coisa importante que precisa ser dita é a seguinte. Galera, eu fico muito feliz quando vocês me defendem. Quando vocês tentam mostrar pras pessoas que a visão delas, preconceituosa, enraivecida. Sempre revoltada comigo e com o Lucas. Que essa visão tá errada. Eu fico muito feliz. Mas é muito importante que vocês saibam fazer isso. Como eu falei, o fato da gente ter grana, o fato da gente ter coisas caras, não faz da gente melhor que ninguém. E eu nunca vou usar dinheiro pra demonstrar superioridade sobre as outras pessoas. Nunca. Isso é coisa de gente babaca. A outra coisa é a seguinte. Não odeie quem não gosta de mim ou do Lucas. Não odeie. Porque odiar quem não gosta da gente é a mesma coisa que eles tão fazendo. Então a gente não precisa odiar ninguém. Quando vocês enxergarem alguém posta coisas agressivas, raivosas, que xinga, que fica o tempo inteiro batendo aquela tecla idiota de hipócrita porque você mudou de opinião e blá 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 blá. Não odeie essas pessoas. Ame essas pessoas. Toda pessoa enraivecida com sucesso alheio são pessoas que estão frustradas consigo, tá bom? Lembrem-se disso. Ninguém que tá satisfeito com a própria vida, tá bem resolvido, tá feliz com o que faz, vai pra internet xingar quem faz sucesso. E eu sei disso porque eu já fui essa pessoa enraivecida. Então quando vocês virem alguém xingando a gente, não xinga de volta. Ame essa pessoa. Abraça essa pessoa. Fala pra ela, cara, eu entendo sua raiva. Eu entendo porque que você odeia. Um dia você vai sair dessa situação de ficar odiando os outros. Trabalha. Trabalha, cresce, amadurece, que isso passa. Só precisa falar isso, galera. Não percam tempo defendendo a gente xingando os outros. Tá bom? Essa mensagem que eu acho que ficou importante de ser dita aqui. Quero mandar um beijo pro Matheus. Um beijo pra todo mundo. Muito mais amor, galera. Aqui, ó. Muito mais pulga e muito menos ódio e raiva e xingamento. E, ah, meu conteúdo é melhor. Ah, vocês são tudo uns bosta. Vocês fazem tudo ruim. É tudo fácil. Não precisa disso. Vamos ser felizes e abraçar todo mundo. Viu? Ele concorda. Beijo. Tchau.